Item de número 11, processo 48500-002948-2014, reajuste tarifário anual da cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá, Serassá, a vigor a partir de 28 de setembro. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia. A Serassá, sediada na cidade de Saudades, também Santa Catarina, atende cerca de 10 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 17,2 milhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da Serassá foram em médias reajustadas em 33,87%, sendo 46,95% referentes ao cálculo econômico e menos 13,08% relativo aos componentes financeiros, conforme contos da resolução homologatória nº 1622, de 24 de setembro de 2013. Em 28 de agosto de 2014, por meio da correspondência do ofício nº 45, a Serassá apresentou o cálculo de reajuste tarifário anual de 31,93%. Em 11 de setembro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica nº 311, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 a permissionária. A Procuradoria Geral do Anel reconheceu da minuto de resolução homologatória e a referendou. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Serassá, a partir de 28 de setembro de 2014, é de 3,08%, dos quais 5,4% corresponde ao cálculo econômico e menos 2,32% aos componentes financeiros pertinentes. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Serassá será de 15%, como ilustra a tabela 1. Então, temos para alta tensão 13,23%, para baixa tensão 15,82%, um efeito médio tarifário de 15%. A diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelos consumidores deve ser o efeito da retirada dos componentes financeiros, considerados no último reajuste tarifário, de 10,07%. E é o efeito da alteração do desconto no mercado rural B2 e o subsídio pela CDE de 1,85%. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior é explicado principalmente pelo ajuste da postergação na realização da revisão tarifária, no valor negativo de R$ 843.704,17, que teve o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas em 2013. A tabela 2, então, apresenta os principais itens e as variações da parcela A, B e os efeitos financeiros. Na tabela A tem uma variação em relação ao ano anterior de encargos setorais da ordem de 18,20%, no custo da energia comprada de 27,80% e uma redução de 2,30% no transporte da energia, totalizando a parcela A de 5,40%. A parcela B também foi de 5,40%, o que resultou num IRT de 5,40%. Em relação aos componentes financeiros, a gente tem uma variação de custo de energia de 1,23% positivos, um impacto negativo de 37% em relação a neutralidades em cargos setoriais e tem um ajuste financeiro realizado em relação à revisão anterior de 3,18% negativos, o que totalizou a rubrica financeira em 2,32% negativos. E o efeito da retirada dos componentes relativos ao exercício anterior de 11,92%, o que dá um efeito médio aos consumidores de 15%. Em relação à parcela B, foi aplicado o IPCA, igualmente, os outros dois casos de 6,51% e foi subtraído um fator X de 1,15%. Então, os gráficos abaixo apresentam a participação relativa dos diferentes componentes de custo, Então, tem o custo da distribuição de 58%, o custo da energia é 9,1%, o custo de transmissão é 27,6% e os encargos setoriais, com destaque aí para o Proinfa. Quando se insere o ICMS, que tem um peso de 14,9% e o PIS-COFINS com 2,7%, o custo da distribuição cai para 47,8%, o custo da transmissão para 22,7%, o custo da energia para 7,5% e os encargos setoriais totalizam 4,4%. No que diz respeito aos componentes financeiros, dada a... Eles foram recuperados... Cadê aqui? O custo original financeiro considerou-se a aplicação das tarifas do período pré-RTE por 11 meses e as tarifas do período pós-RTE por um mês, sendo que a proporção adequada das tarifas, quando se analisa o período de vigência em bases mensais, também, como no caso anterior, é de 10 meses. Dessa forma, no atual reajuste tarifário, moderando os efeitos do atual e nos próximos processos, considerou-se 50% do saldo remanescente recalculado em R$ 1.217.469,06, que foi atualizado pela Selic até setembro de 2014, que resultou em um componente financeiro no valor de R$ 608.000,00 negativo, R$ 734,53, restando, como consequência, o igual valor para o período do próximo processo tarifário. A tabela 3 mostra os custos financeiros, aqui em reais, a gente viu lá em cima eles em percentagem. Em relação à evolução da tarifa, temos no gráfico 3 que a tarifa da Seraça, apesar de dois reajustes expressivos, ela continua bastante abaixo ainda da tarifa praticada pela Selesc, que é a principal supridora, e muito abaixo do GPM e do IPCA. Em relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras em relação às competências de setembro de 2014 e agosto de 2015 é de R$ 338.868,98. Este valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados no período de julho de 2013 e agosto de 2014. Dessa forma, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo, 48.500.0029.48, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme o minuto em anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas à cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá-Seraçá, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15%, sendo 13,23 para consumidores conectados em alta tensão e 15,82 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Serassá pela supridora Celesc, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 338.868,98, a ser repassado pela Eletrobras da Serassá, de modo a custear os descontos retirados de sua estrutura tarifária. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá-Seraçá, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15%, sendo 13,23% para os consumidores conectados em alta tensão e um efeito de 15,82% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e o uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento feito pela Celesc, a cooperativa, fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfa e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 338.868,00 a ser repassado pela Eletrobras a ser assado, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item.